Quem livrou a Sociedade Psicanálise do Rio, desse monstro, foi uma carta anúnica. Que desembarcaram os psicanalistas de longe. Que foi denunciado esse amigo caro longo. Foi denunciado por Helena, chamava, acho que Helena, esqueci o nome, judia mãe, do Bussunda. E o Castelar, que era meu amigo. Castelar disse que ele chegou a ser ameaçado pelo presidente e ele era um grande psicanalista. O cara falou assim, sabe que se vocês continuarem falando o meu paciente, o Lobo, eu vou dizer que você está querendo seduzir toda a sua clientela de jovens. Porque ele era um psicanalista que tinha uma grande clientela de Bolsa Jovem. Olha só. Ele disse, Eugênio, o cara mudou de calçada e veio aqui dizer isso. Eles não brincam em serviço, nós é que estamos abestalhados. Eu acho que eu estou, como diria João Baldo, estamos abestalhados. Eita, você falou o nome dele, você na juventude teve essa, como que eu diria, um ativismo, uma convivência com João Baldo Glauber. Quem mais? Universidade Federal da Bahia, os tropicalistas. Mas o tropicalismo foi desenvolvido aqui. Sim. João Baldo, eu vou dizer pela primeira vez, nós fomos namorados. Meu Deus, pela primeira vez. É. Nós tivemos uma grande paixão e transformamos a grande paixão numa grande amizade. Mas que alegria. Eu sempre quis saber. Quando ele morreu, eu chorei um ano todas as noites. Vocês se falavam todos os dias, né? Não, todos os dias não. Mas eu não conheço computador, né? Isso. Conheço, muito prazer. É. Mas não sei de verdade. Sim. E aí um dia Messias chega, dona Eugênia, seu João Baldo. É. Aí eu disse, como? Como assim? Lá no... A senhora precisa ir lá no computador. Lá no computador. Fiquei olhando e esperando que aparecesse. Aparecesse. Aí apareceu uma voz. A voz. Ele disse, Messias, ligue as caixas. Aí Messias ligou e ele, estou ligando para você para dizer uma coisa muito importante. Eu falei, Messias, computador fala também. Messias, sim, dona Eugênia, presta atenção. Ele, eu não presto, mas eu te amo. Ligou pra me cantar essa música. Que maravilha. Nós brincavamos o tempo todo de teatro. Que maravilha. Eu gostava de fazer o personagem seguinte, fazendo de conta que eu sou um repórter bem ignorante e que estou entrevistando ele porque ele entrou na academia. Sim. Aí eu falo assim, seu João Baldo Ribeiro, o senhor que é da academia agora acaba de entrar e é um imortal. E ele dizia, absurdo. Ele explicava. Ele explicava, ele citava o padre Ribeiro. Que maravilha. Mas a gente ria demais. Que saudade. Eugênia, você falou muito rápido aí. Eu fui namorada de João Baldo, mas quando que foi? Ah, lá na Bahia. Lá na Bahia. Na Bahia. Na Federal. É, ele já era jornalista porque ele trabalhou muito cedo. Sim. Ele estava se formando. E teve um tempo que o nosso romance era clandestino. Eu acho que a clandestinidade ela é erótica. Sim. Muito interessante esse negócio. Mas por que que era clandestino? Não venha ao caso. Não venha ao caso. Não dá para contar tudo. Marcelo quer saber demais. Eu quero saber porque eu percebo. Eu vou ligar para o diretor dessa instituição aqui. Eu percebo um afeto. Eu tenho cuidado com o Marcelo. Eu percebo um afeto muito importante. É por isso que tu pergunta. Sim, não. Eu tinha por ele e outra coisa. Teve um tempo que eu fiquei com ele e outro. Dois namorados. Oh, meu Deus. Então, eu namorei bastante. E aí, o que que aconteceu? Não era o Glauber, não. Ele mandou um recado na escola de teatro, que eu estava ensaiando, pelo Glauber. E o Glauber Rocha não é essa pessoa que criaram. Porque ali foi um momento. É. Ele era muito quieto. Ele mais ouvia. Não me diga. É. Aquele lá daquele programa abertura. É fumo, alguma coisa. Aí, ele mandou um recado. E o Glauber não era... Eu conhecia muito. É. Que eu tive até um namorado que morou na pensão da mãe dele. Sim. Nós morávamos perto. Em Salvador. Na Bahia, em Salvador. Na rua Lá Batista.